O espermatozoide não está tão preparado que nem o óvulo para proteger esse DNA. É uma célula um pouco mais simples do que o óvulo. E quais seriam aquelas causas que podem produzir essa fragmentação do DNA no espermatozoide? O espermatozoide é uma célula muito especializada, quando a gente tende, por exemplo, essa capacidade do empacotamento do DNA. Mas existem situações, por exemplo, estilo de vida. É uma situação, por exemplo, que a gente tem que destacar, porque o estilo de vida inadequado, por exemplo, o sobrepeso, a obesidade, sedentarismo, doenças como diabetes, uso de substâncias que nós chamamos de gonadotóxicas, alguns medicamentos, cigarro, drogas. Essas substâncias aumentam o que nós chamamos da produção de radicais livres de oxigênio. E gera no corpo o estresse oxidativo. Bem, o espermatozoide não tem essa capacidade de se defender do estresse oxidativo. Essas substâncias, estresse oxidativo, que são os radicais livres, são substâncias microscópicas que vão entrar na célula e gerar uma lesão na parte sensível, que seria a membrana do espermatozoide, a gente tem uma camadinha de gordura, e a parte do DNA, que é onde está essa informação genética. Então, situações, por exemplo, como uma sequela de uma infecção maltratada, uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, pode levar a uma fragmentação do DNA. Além das condições do estilo de vida que eu acabei de mencionar, uma das situações extremamente comuns é a varicocele, que são varizes ao redor do testículo, que aumenta a produção dos radicais livres de oxigênio, e esses radicais, então, afetam a qualidade do DNA do espermatozoide. Nós temos, então, para citar rapidamente aqui, é o estilo de vida, o uso de substâncias gonadotróxicas, que podem ser, inclusive, medicamentos, a varicocele, as sequelas de infecção, para citar algumas aqui, que realmente são importantes aqui no contexto da fertilidade. Muita gente nem sabe, às vezes, que tem uma situação que acarreta a fragmentação do DNA, porque o espermograma convencional, ele não mostra a fragmentação do DNA. Então, eu tenho vários pacientes que vêm com uma queixa de infertilidade de longa data, passando por diversos médicos, realizando repetidas vezes espermogramas, que apresentam resultados normais, em termos de número, em termos de movimentação, em termos de formato. É importante, doutor Júlio, entender o seguinte, quando a gente analisa o espermograma, é como se eu estivesse vendo você e os seus espectadores aqui, se eu pudesse ver todos. Eu consigo ver se vocês estão se mexendo, eu consigo ver o desenho, o formato, eu consigo contar, mas eu não consigo ver o que está dentro pelo espermograma convencional. E o que está dentro? É justamente o DNA que nós estamos aqui conversando.